Renault HJF, calma que isso não é um nome de carro, isso é um código de projeto, mas eu estou falando daquele SUV da Renault de entrada que vai brigar com o Fiat Pulse e Volkswagen Nivus. A cara dele já foi revelada para o mundo, agora só falta saber o nome, e olha, esse carro carrega no DNA dele muita, muita coisa mesmo do Sandero, o Sandero Stepway de terceira geração, só que ele quer rejeitar, na verdade ele vai rejeitar o nome Sandero, e é esse carro que vem para a pista hoje. Bora que bora falar sobre este Renault HJF, o projeto HJF, antes de fazer aquele pedido de sempre, que se você já acompanha aqui o nosso canal, você já está acostumado, né? Se você não acompanha, é aquela oportunidade gloriosa de ajudar nós, né? De deixar a inscrição no canal, clicar no sininho para receber as notificações, personalizar lá se você quer só da playlist do Clim para a Pista, de todos os vídeos do canal, espero que você goste do conteúdo que a gente produz aqui, deixa um joinha no vídeo que ajuda a gente, pacas ajuda demais, e é de graça, não custa nada para você, o custo é só a energia de dar um cliquezinho assim no mouse, e se quiser também, deixa um comentário, diz o que você acha aí do visual e de toda a estratégia da Renault com o projeto HJF. Bom, antes de falar sobre ele também, vamos lembrar que a Renault adotou lá nos 15 anos atrás, um pouquinho mais de 15 anos atrás, lá em 2006, 2007, eles começaram a adotar uma estratégia que na época era muito interessante para o mercado brasileiro, né? trazer produtos da Dacia, que é uma subsidiária da Renault lá na Romênia, que produz produtos de baixo custo, e vender aqui no Brasil com a marca Renault. Eles começaram com o Logan em 2007, depois com o Sandero, que é irmão do Logan, que era uma dupla ali de compactos, né? Hatch e Sedan, que se notabilizaram desde o começo por serem muito espaçosos, espaçosos, terem muito espaço, muito robustos, mas ao mesmo tempo simples, né? Projetos simples, sem muita frescura. Isso em 2007. Em 2012, eles ganharam um irmão que é o Duster, um SUV. Mesma coisa, muito espaçoso, simples, né? Espartano e tudo mais. Essa estratégia deu certo por muitos anos, a Renault ganhou muito dinheiro no Brasil, se deu bem com essa estratégia, chegou a se estabelecer uma época como quinta marca ali do mercado brasileiro, depois de Chevrolet, Fiat, Volkswagen e Ford. Só que os anos se passaram, o mercado brasileiro passou por muitas transformações a partir ali de 2013 e 2014. A Renault ficou perdida e ficou pra trás. Hoje eles são dependentes aí praticamente do Quid, né? O Quid é o carro-chefe da marca do Brasil. E o Duster também, o próprio Duster, é um carro que tem vendas razoáveis. Tirando isso, a Renault caiu demais e por isso eles vão mudar toda a estratégia, já estão mudando toda a estratégia no mercado brasileiro. Sandero e Logan, por exemplo, não vão ter novas gerações. Existe a terceira geração do Dacia, Sandero e Logan lá na Europa. Essa terceira geração não foi trazida pro Brasil, não vai ser trazida pro Brasil. E no lugar desses carros, o que o Brasil vai ter é um novo SUV de entrada, que é o Projeto HJF. HJF é um código de projeto, não é o nome do carro ainda. Qual é o nome desse carro? A gente ainda não sabe, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. E o que acontece? Nos últimos dias, nas últimas semanas, vazaram imagens de uma patente desse carro lá na Europa, pelo site alemão Autowick, publicou essas imagens. Eles publicaram erroneamente que se trata de um facelift do próprio Dacia Sandero e Stepway, mas não, a gente está falando do HJF, do projeto brasileiro. A gente está vendo as imagens ali, como diria o da Atena. Estamos vendo aí as imagens e o que dá pra gente entender dessas imagens. Esse carro vai ter a plataforma CMF-B, que é a mesma plataforma dessa terceira geração da família, Sandero e Logan lá na Europa. E toda a estrutura dele, está muito claro aí nas imagens, ela vem herdada do Dacia Sandero e Stepway de terceira geração. A gente até colocou as imagens aí do Sandero e Stepway de terceira geração pra você ver como é a mesma estrutura de carro, é a mesma carroceria, basicamente. Então, a carroceria é a mesma, as colunas são as mesmas, né, A, B e C, o teto é o mesmo, o rack de teto é o mesmo, as molduras plásticas ali na lateral são as mesmas, para-brisa, vidros laterais são os mesmos e não mostra na patente, mas eu posso afirmar que o painel e acabamento interno vão ser praticamente os mesmos também do Dacia Sandero e Stepway. Tudo isso vai ser transplantado pro nosso projeto HJF. O que muda? O capô é outro, o capô mais alto, mesma receita do Nivus e do Pulse, né, muda o capô pra deixar mais alto, com aquele aspecto de SUV, muda a grade, muda o para-choque dianteiro, mudam os faróis, os faróis vão ser divididos, os DRL ali na parte de cima, os faróis propriamente no centro ali do para-choque, faróis de neblina lá embaixo, na base do para-choque, os recortes do para-choque frontal mudam, vincos dos paralamas ali, tanto dianteiros quanto traseiros, e das portas laterais também mudam, o desenho das portas é o mesmo, só que mudam os vincos pra ficar uma coisa diferente do Sandero e Stepway, isso até me surpreendeu, eu achei que ia ser igual. A tampa do porta-malas também é exclusiva, o vidro traseiro ali que fica embutido na tampa do porta-malas também é diferente, o para-choque traseiro muda, lanternas traseiras também, aliás eu achei bem bonitas essas lanternas, com um desenho tipo C ali, bipartidas invadindo um pouquinho a tampa do porta-malas, e as rodas que a gente está vendo no desenho das patentes, inclusive são bem grandes as rodas, elas têm um desenho exclusivo também em relação ao Dacia Sandero e Stepway. Enfim, só que como eu falei, a plataforma é a mesma, então a gente tem um carro com 2,60 de entre-eixos, 2,60 metros, que é o Dacia Sandero e Stepway, e esse entre-eixos deve ser mantido no HJF, o que convenhamos é um ótimo entre-eixos, o Pulse tem 2,53, o Nivus tem 2,56, então provavelmente o HJF vai ter o maior espaço interno do segmento, que é o praxe entre modelos da Renault. O comprimento deve também ser muito parecido com o do Dacia Sandero e Stepway, perto ali de 4,10 metros, com 1,85 de largura e um pouquinho abaixo de 1,60 de altura. Na Europa, o Sandero e Stepway tem 328 litros de porta-malas, essa litragem deve ser bem parecida no carro vendido no Brasil, e o peso, 1.100 quilos, perto aí de 1.100 quilos em ordem de marcha, esse peso também deve ser bem parecido no projeto HJF. Outra coisa que o SUV brasileiro vai herdar do Sandero e Stepway europeu, o motor, motor 1.0 TCE, turbo flex de 12 válvulas com 3 cilindros, injeção direta de combustível, é uma família de motores desenvolvida em parceria com a Mercedes-Benz, pela Renault em parceria com a Mercedes-Benz, e ele na Europa rende 110 cavalos de potência com gasolina, essa potência deve ser mantida aqui no mercado brasileiro com gasolina, com etanol o carro deve render aí o HJF cerca de 120 cavalos, e o torque perto da casa aí de 20 quilograma força metro. Será que a gente vai ter o 1.6 SC aspirado nas versões de entrada, né, que tem no Stepway, tem no próprio Duster, né, aqui no Brasil, na OROC também vendido aqui no Brasil, não sei, essa informação a gente ainda não tem, a minha aposta é que não, mas seria uma boa pedida para brigar com o Fiat Pulse 1.3 aspirado, que aí num segmento um pouco mais baixo aí, em faixa de preço. Enfim, vamos falar agora sobre o nome. Primeiro eu quero mostrar para vocês uma coisa, há um pouco mais de um ano atrás a Mobi Auto publicou uma projeção, né, algumas projeções do HJF, vamos colocar as projeções aí na tela, primeiro a dianteira, né, e depois a traseira, e nas projeções aí você vai poder ver que a gente passou muito perto de acertar o desenho da dianteira do carro, ficou bem parecido, na traseira erramos feio, erramos rude, mas faz parte do negócio. Mas de qualquer forma, enquanto a gente mostra aí as projeções que a Mobi Auto preparou quase um ano atrás sobre esse carro, deixa eu explicar para vocês por que a Renault não vai chamar esse carro de Sandero, nem de Sandero Stepway. Eles vão adotar um visual exclusivo e um nome também diferente. Por quê? Eu conversei com algumas fontes ligadas à Renault algum tempo atrás, elas disseram que os nomes, né, Sandero, Logan, eles estão muito depreciados no mercado brasileiro, né, eles perderam relevância, perderam prestígio e se depreciaram. Então, por isso, a Renault optou por não dar o nome nem Sandero, nem Stepway para esse carro. Ele deve receber um outro nome, um nome diferente, né, do que a gente está acostumado a ver no mercado brasileiro. Chegou-se a aventar o uso do nome Clio, que também já foi dado para um subcompacto vendido no Brasil muitos anos atrás, né, você deve se lembrar do Clio, que ainda existe na Europa, mas as informações mais recentes que eu tenho é que esse nome Clio está praticamente descartado. Então, seja, o HJF deve ter um nome diferente e inédito no mercado brasileiro. Chegada. Esse carro, a Renault vai começar a produzir os primeiros protótipos definitivos do HJF, você já deve ter visto esse carro, mulas do próprio Dacia Sandero Stepway rodando já no Brasil com o visual do Dacia Sandero Stepway europeu. A Renault vai começar a produzir os primeiros protótipos com visual definitivo, ou seja, faróis definitivos, a grade definitiva, enfim, como esse carro vai ser de fato no mercado brasileiro, ainda em 2023, provavelmente entre junho e julho. A produção em série começa no começo de 2024, começa no começo é bom, né? Começa em janeiro de 2024 e a chegada, portanto, às lojas será no primeiro trimestre de 2024. Preços, minha aposta. Preço inicial, entre 90 e 100 mil reais, provavelmente abaixo ali de 100 mil reais, numa faixa ali de 90 e pouco, só até 95 mil reais. E o teto, entre 120 e 130 mil reais, é a minha aposta. E aí, o que achou desse projeto HJF? Gostou do visual? Que agora a gente já sabe, né? Já viu aí nas patentes, gostou da traseira, da dianteira. Enfim, preferia que a Renault tivesse trazido o Dacia Sandero Stepway mesmo, em vez de apostar nesse modelo aí. Enfim, diz nos comentários que eu estou muito curioso para saber o que você pensa sobre tudo isso que eu te falei no vídeo. E eu te vejo no próximo que vem para a pista, na semana que vem. Um abraço e hasta luego. E aí, eu te digo.